E hoje eu trago para você a resenha completa do recente lançamento de All Wear A Man que acaba de chegar no Brasil. O perfume Laventure Intense. Mas a pergunta que todos estão fazendo. Vale a pena adquirir o Laventure Intense? E o Laventure tradicional agora é dispensável? É isso que você vai descobrir agora. E aí galera do canal Bruno Silva Perfume e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para você o lançamento de All Wear A Man. All Wear A Man é uma casa de perfumaria árabe que não podemos deixar de frisar alguns pontos importantíssimos sobre essa casa de perfumaria. As suas apresentações. As embalagens são lindas demais. Já te fazem querer comprar as fragrâncias só de olhar as embalagens. E não somente são as embalagens que nos chamam a atenção. Os seus frascos. Normalmente nós temos frascos belíssimos que te atraem por toda a beleza na sua construção. E falando das fragrâncias. É inegável dizer que as fragrâncias de All Wear A Man são fragrâncias de alta perfumação. Eu diria que é uma linha de perfumes contrativos de nicho, de luxo praticamente. Pois nós temos ingredientes de altíssima qualidade e de excelente perfumação principalmente. Fixação você pode ficar despreocupado. O brasileiro gosta de perfumes que fixam muito. E as fragrâncias de All Wear A Man é uma maravilha no quesito fixação e também projeção. Então hoje eu vou trazer pra você o recente lançamento que acaba de chegar no Brasil. Não é o perfume que foi lançado nesse ano, nem tampouco ano passado. Mas ele acaba de chegar no Brasil e ele pode ser que substitua o seu antecessor. Pois eu estou falando do perfume La Venture Intense. O perfume de All Wear A Man que é muito, mas muito similar ao grande e famoso Creed Aventus. Mas a pergunta que todos estão fazendo e é uma dúvida que muitos têm. O La Venture Intense, ele substituiu o La Venture tradicional ou não? Mudou alguma coisa? É isso que você vai descobrir agora. Então já deixo aqui um convite pra você se você não for inscrito no canal. Se você gosta de dicas de perfumaria, de perfumes nacionais, perfumes importados, perfume no geral. Contra tipo, nicho que tem de melhor da perfumaria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de te convidar a se inscrever, deixar seu like, ativar o sino de notificações, compartilhar com amigos, familiares. E seguir também no Instagram, arroba Bruno Silva Perfumes. Onde o que tem de melhor da perfumaria você vai encontrar por aqui e lá no Instagram. Bom, e falando em All Wear A Man. Senhores, lembra quando eu falei das suas embalagens? Deem uma olhada como a embalagem é uma coisa magnífica. É lindo demais. Essa caixa é uma das embalagens mais bonitas que eu vejo na perfumaria. Ela tem uma camurça aqui dentro, que a cama, a fragrância... Gente, é bonito demais. Dificilmente nós vemos apresentações na perfumaria nacional. Mas, como estamos falando de perfumaria árabe, não podemos falar nada diferente. Perfumaria importada com uma qualidade incrível. E falando dos frascos, vai dizer que um frasco desse na sua prateleira já não te chama a atenção. Um frasco todo espelhado, muito bonito, a tampa é emborrachada. Vejam só esses detalhes. Isso faz toda a diferença em um perfume. E principalmente... A fragrância, gente. Tudo nesse perfume te agrada. A todo momento. E como é gostoso de sentir esse perfume. O que era bom, agora ficou ainda melhor. E se você quiser adquirir fragrância de All A Man, com o melhor preço do Brasil, eu vou te deixar aqui uma dica de ouro. Vocês já conhecem o site Giro Ofertas? É o site onde eu sempre comprei minhas fragrâncias. E tem outros sites que também já comprei. Mas nenhum outro site nacional tem o melhor preço de perfumes importados do que o site Giro Ofertas. Que hoje é parceiro do canal e disponibilizou um cupom de 10% de desconto para ser utilizado em todo o site, independente da fragrância. Inclusive nos perfumes de All A Man. Então dá uma conferida no primeiro link na descrição do vídeo. E vou deixar mais uma dica para vocês também. Que decante, gente. Decante é vida, né? Você compra decante, conhece a fragrância, gostou? Vai no site Giro Ofertas e compra o frasco do perfume. Mas, se você quiser conhecer através de decantes, em flaconete de 2ml, 5ml, vou deixar no segundo link na descrição do vídeo o site Mundo dos Decantes, que é o site mais completo de decantes que nós temos atualmente, com a maior quantidade de fragrâncias em um site para venda de decantes. Então confira no segundo link. E o melhor de tudo, frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de 49 reais e também tem o cupom de desconto do canal, tá certo? E quando falamos em La Venture Intense, o que essa fragrância traz de tão agradável? Citricidade, frescor e uma base amadeirada. Mas a todo momento esse perfume, ele é muito agradável, muito elegante, muito elogiado e extremamente versátil. Pode perfeitamente ser o seu perfume assinatura. Ele tem uma saída cítrica tão deliciosa, cortante, com bergamota, limão e tudo isso mesclado ao toque resinoso de Elemy. Mas a refrescância cítrica inicial é o que faz essa fragrância ser extremamente versátil. É um perfume muito gostoso, muito confortável, mas ele vai caminhando para o que vai te entregar, um perfume que tem uma base bem amadeirada. É um perfume bem amadeirado. Apesar de na sua composição ter notas florais também, onde nós temos o Lírio do Vale, você terá aqui um jasmin, mas vai trazer um pouco mais de elegância, um pouco mais de suavidade, um pouco mais de classe esse perfume. Mas essa cintricidade se mantém ainda por um bom tempo na fragrância, mas ele vai ganhando um peso amadeirado. Aliás, madeiras estão bem presentes, tem um patchouli muito gostoso. O perfume ainda é um miscarado, traz aconchego, traz mais conforto e um toque resinoso de âmbar, que traz um leve do sor, mas bem sutil ao perfume. Mas o que você terá aqui? É um perfume muito cítrico, muito gostoso de sentir. É uma fragrância muito agradável. Como eu falei, pode ser o seu perfume assinatura. É aquele perfume que é diurno, é um perfume noturno, para trabalho, para passeios, momentos de lazer, para faculdade, noturno, para encontros, festas, não importa. Você estará muito bem perfumado, com muita elegância, com perfume que é extremamente agradável. E um perfume com uma performance maravilhosa, tanto fixação, quanto projeção. A projeção de uma hora e meia, duas horas, muito mais evidente do que o Laventure tradicional, e uma fixação que ultrapassa as oito horas na sua pele. Para os fãs de Creed Aventus, nós temos aqui um perfume que se assemelha demais. Lembra quando eu disse para vocês que para mim é um contratipo de nicho, pois a qualidade de matérias-primas aqui é altíssima. Então você tem um perfume com ingredientes incríveis, de alta qualidade, e com perfumação absurda. Mas o que todos querem saber? Tendo o Laventure Intense agora no mercado, substitui o Laventure tradicional? Eu digo para vocês que sim. Se você precisava de um perfume mais potente, se você já tem o Laventure tradicional, aqui All I Man traz exatamente isso. Um perfume muito mais pungente, muito mais intenso, muito mais presente, e muito melhor quando falamos em projeção e fixação. A fragrância é a mesma fragrância. Todas as notas estão presentes. É um perfume até que traz uma característica meio que esfumaçada em alguns momentos. Mas o que você tem no Laventure tradicional, você terá no Laventure Intense. Porém, aqui, um perfume que é mais intenso como nós temos no nome da fragrância. Então, Bruno, eu tenho o Laventure tradicional. Vale a pena adquirir o Laventure Intense? Calma, espera o seu Laventure acabar, a não ser que você queira muito já ter um backup da fragrância. Então, você já vai direto no Laventure Intense. Agora, Bruno, eu não tenho nenhum dos dois. Com qual que eu começo? Te aconselho, se você gosta dessa proposta, amadeirada, cítrica, muito elegante, se você já conheceu a fragrância, compre direto pro Laventure Intense. Não compre o tradicional. Agora, se você não conhece nenhuma das duas fragrâncias e quer arriscar, eu ainda te aconselho a conhecer essa daqui. Mas, se puder, conheça através de decantes primeiro, tá aqui no segundo link na descrição do vídeo. Gostou do perfume? Faz a aquisição de um frasco, que eu te indiquei o Satira Oferto, que tá no primeiro link. Agora, que é um perfume que é fácil de agradar, isso com toda certeza. Um perfume elegante, um perfume que arranca elogios e já vou dizer aqui, o público feminino gosta de sentir isso nos homens, porque esse daqui é aquele perfume que ele atrai elogios, atrai olhares, as pessoas querem saber que fragrância que você está utilizando. Então, é um perfume que além de ser muito coringa, pode ser o teu perfume assinatura, alcança todas as estações do ano, todas as épocas, todas as ocasiões, todos os ambientes, independente do lugar que você estiver e a ocasião. Laventro Intense é o perfume que vale a pena demais você conhecer. Tá certo? Então, já deixei aqui a resposta que todo mundo queria saber entre Laventro Intense e Laventro Tradicional. Esse daqui, com certeza, vale demais a pena. Tá certo? Você já conhecia essa fragrância? Tirei a tua dúvida? Se sim, deixa nos comentários e te vejo em mais vídeos aqui no canal Bruno e Seu Perfume. Tá certo, gente? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tirei a tua dúvida e Daniel Tirei a tua dúvida